Olá, meu nome é Juliana Amato e hoje, dando continuidade aos nossos vídeos esse mês sobre suplementos na saúde feminina, nós vamos conversar um pouquinho sobre a cúrcuma ou a curcumina ou a safrão da terra. Hoje, muito se fala sobre a inflamação crônica de baixo grau está associada a várias doenças. Entre elas, a gente tem as doenças degenerativas, a gente tem o mal de Alzheimer, a gente tem a endometriose, a gente tem a síndrome metabólica, as doenças cardíacas e o câncer. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a curcumina como um potente anti-inflamatório e antioxidante, principalmente como adjuvante no tratamento da endometriose. A endometriose é uma doença que acomete as mulheres, é uma doença crônica também, inflamatória. Ela é caracterizada por dor no período menstrual e é uma dor até muitas vezes incapacitante. A teoria mais aceita para endometriose hoje em dia é que a menstruação retrógrada, ou seja, quando a mulher está no período menstrual, essa menstruação ela tem o poder de acender pela trompa, sair pela trompa e cair em cavidade pélvica e se fixar em várias regiões da nossa cavidade pélvica, como no intestino, na bexiga, no ovário. E com isso, a cada ciclo menstrual, com as alterações hormonais que fazem parte do ciclo menstrual normal da mulher, essa endometriose, ela prolifera, como se fosse uma proliferação do endométrio para a menstruação, mas como tem citoquinas inflamatórias nesse endométrio, causa dor e muitas vezes é difícil diagnosticar uma endometriose quando ela está no início. E a gente só faz um diagnóstico mais pra frente quando já está numa fase, uma endometriose grau 2, uma endometriose grau 3, já pegando o intestino ou bexiga. Quais são os sintomas então? Como eu falei, é a dor pélvica. Se pega intestino, é dor ao defecar. Se pega ânus também, é uma dor anal quando você está defecando. Quando pega bexiga, também a gente tem uma dor nessa região de baixo ventre. Quando pega em ovário, pode dar algum cisto chamado endometriomas. E esse endometrioma, ele é até capaz de diminuir a nossa reserva ovariana e até diminuir a nossa fertilidade. O tratamento da endometriose, ele é um tratamento crônico, ele é um tratamento que tem que ser feito para a vida inteira, porque a doença, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, dependendo do grau de endometriose que você tem, às vezes é necessário só o tratamento medicamentoso ou muitas vezes o tratamento cirúrgico. Mas a gente pode utilizar alguns suplementos como adjuvante no tratamento da endometriose, que tem esse poder de diminuir a inflamação, como é o caso do ômega 3, que a gente já conversou em outro vídeo e agora a curcumina. A curcuma ou açafrão da terra é um tempero usado mundialmente. Ele veio lá da Ásia, lá da Índia, onde se usa muito esse tempero ainda, onde se fala muito das suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e muito utilizada na medicina ayurvédica. Apesar dos estudos serem limitados ainda, sabe-se que a curcumina, ela é capaz de inibir uma enzima chamada ciclooxigenase 2, que é a COX2, e reduzir a inflamação através da supressão, ou seja, da diminuição das citocinas inflamatórias que são liberadas no nosso corpo quando a gente tem um processo inflamatório crônico. Como antioxidante, ele neutraliza os radicais livres. A curcumina, no entanto, ela não é bem absorvida pela nossa corrente sanguínea. Quando você vai tomar um suplemento de curcumina, de tumérico ou açafrão da terra, como também pode ser chamado, ele tem que estar associado com uma substância que vai melhorar a absorção no nosso organismo da cúrcuma. Então, sozinho, ele não tem muita capacidade de absorção. Porém, se ele for associado principalmente com a pimenta preta, que é a piperina, que tem uma substância chamada piperina, ele é super bem absorvido. Então, não adianta ir na farmácia e comprar a cúrcuma e tomar. É necessário uma indicação médica ou de um nutricionista para indicar qual a melhor forma de você tomar esse composto. Lembrando que ele não é tratamento, ele pode ser usado adjuvante no tratamento de doenças inflamatórias crônicas. Aqui também quero deixar um porém, não se automedique. Por quê? Os suplementos, eles são naturais, porém, eles podem ter interações medicamentosas com algumas outras medicações que você pode usar no dia a dia. A cúrcuma, por exemplo, pode ter interação medicamentosa com alguns antibióticos, como Bactrin, como alguns anticancerígenos, anticoagulantes, anti-inflamatórios. O ideal é que você não se automedique e procure um profissional da saúde para te ajudar nesses casos. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui sua mensagem, um comentário, inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.